E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como todos vocês sabem, né, a atualização de Natal está cada vez mais perto de chegar e o Natal da Vida Real também está cada vez mais perto de chegar. E no vídeo de hoje eu irei dizer algumas ideias incríveis que seria super interessante se chegasse nessa atualização. Lembrando que o que eu vou dizer aqui não está confirmado, tá gente? Pode ser que chegue, pode ser que chegue, mas não é nada confirmado, tá? É apenas coisas que eu acho que seria super interessante e que deixaria o jogo mais legal caso chegasse, mas nada disso foi confirmado, tá bom? Então antes de começar esse vídeo já se inscreve aí nesse canal, deixa aquele like pra ajudar a gente aí. E chega de enrolação, né pessoal? E bora que bora iniciar esse vídeo! Se tem uma coisa que eu acho que tem uma falta muito grande, gente, no Bloxburg, principalmente quando nós estamos em épocas como São Valentim, Halloween e até mesmo Natal, é a falta de papéis de parede com esse tema. Então pessoal, eu acho que seria super interessante se durante as atualizações temáticas a gente tivesse a adição de papéis de paredes temáticos. Já que a gente tem a adição de itens que remetem a Natal, seria legal também se juntamente com esses itens nós tivéssemos o lançamento de papéis de paredes. E aí quando a atualização de Natal saísse, né, os papéis de paredes seriam retirados juntamente com essa atualização. Então pessoal, eu acho que isso deixaria o jogo muito mais interessante se a gente tivesse a adição de papéis de paredes que remetessem ao Natal. Seja coisas temáticas com estampas de neve ou de bonequinho de neve, ou alguma coisa que remeta ao Natal, como por exemplo, alguma estampa de árvore de Natal. E eu acho que isso deixaria as coisas muito mais interessantes. São pequenas coisas, né gente, são mudanças simples, mas que fazem aquela diferença muito grande. Aí seria interessante, pois o papel de paredes ficaria lá até o Natal. E aí quando a atualização saísse, quem tem o papel de paredes na parede, meio que teria uma coisa rara ali. Porque aquela coisa só iria voltar no final do próximo ano. Então eu acho que seria bem interessante. Acho que deixaria o jogo muito mais realista e muito mais interativo. Atualmente tem como sim, tá gente, colocar papel de paredes no jogo sem ter essa opção. Mas é algo muito caro, então acaba ficando limitado a pessoas que tem mais dinheiro no jogo. Pra colocar um papel de paredes é todo um processo quando você quer colocar um papel de paredes temático. Você precisa pegar a imagem, você precisa adicionar essa imagem no Roblox. O Roblox tem que autorizar a imagem, você tem que copiar o código. E você ainda tem que comprar um quadro pra pôr na parede, que normalmente não são baratos. Caso você tenha a Game Pass, você pode optar por comprar um quadro baratinho e aumentar com a Game Pass. Mas caso você não tenha a Game Pass do bom construtor, fica mais limitado ainda, pois os quadros que cobrem a parede inteira, eles são extremamente caros. Então pra quem não tenha a Game Pass do bom construtor, ficaria muito mais difícil ainda. Então eu acho que se tivéssemos adições de papéis de paredes temáticos de Natal, isso deixaria as coisas muito mais acessíveis no jogo, principalmente pra quem não tem muitas condições. E assim as coisas ficariam muito mais interessantes. Então uma coisa, pessoal, que eu acho que seria muito legal se chegasse no jogo, nessa atualização de Natal e até mesmo na atualização de Halloween e em outras atualizações temáticas, seria a adição de papéis de parede. Outra coisa, gente, inclusive essa coisa que eu vou dizer agora é algo que eu queria muito que chegasse, tá gente? Porque eu faria muitos eventos em relação a isso, caso a gente tivesse alguma coisa como essa, onde é no Bloxburg, que é como a gente está no Natal, né, gente? É natural no Natal, né, na vida real, né, e talvez no jogo futuramente, a gente ganhar, né, e dar presente pras pessoas. E no Bloxburg poderia ser da mesma forma. Suponhamos que, por exemplo, eu queira dar um presente pra um inscrito. Aí eu poderia simplesmente escolher o que eu quero dar, aí eu pagava o valor do item, aí eu pagaria tipo um valor a mais pelo presente, né, pra embrulhar e pra enviar, e aí eu enviava o presente, por exemplo. Eu poderia fazer um evento, tipo, presenteando um carro pra vocês, por exemplo. Eu acho que se tivesse a opção de enviar presente pras outras pessoas, nem que seja somente no Natal, isso deixaria as coisas muito mais incríveis e interativas, daria pra fazer RPs mais interativos, daria pra fazer eventos muito legais com vocês. Tanto que se tivéssemos uma opção como essa, com certeza eu faria evento, daria carro pra vocês, daria várias coisas muito interessantes pra vocês, tá gente? Então, quem sabe um dia a Neo Coeptus não adicione uma opção que permita que a gente envie presente pras pessoas, né? Porque atualmente não existe nada que permita que a gente envie alguma coisa pra outra pessoa. A única coisa que a gente pode enviar pra outras pessoas são dinheiro, mas coisas físicas, seja como móveis, veículos, ou alguma coisa que a gente compre com o nosso dinheiro, infelizmente até o momento não existe nenhuma opção que permita que a gente envie essas coisas pra outras pessoas. E eu acho que se existisse algo assim, o jogo ficaria muito legal e interativo. Inclusive, pessoal, eu acho que um dia isso pode acontecer. Lembrando que a gente não tem certeza de nada nessa vida, então eu não tenho certeza. Mas eu acho que um dia a gente pode sim ter uma opção como essa, né? E aí talvez um dia a gente possa enviar presente pras outras pessoas. Eu acho que isso seria muito legal, principalmente se não fosse algo limitado. Ou seja, a gente poderia presentear o que a gente quiser. Seja, talvez, uma planta como, por exemplo, até um carro, se a gente quiser. Eu acho que se fosse assim seria mais legal. Porque se limitasse somente a coisas pequenas, por exemplo, eu acho que não ficaria muito interessante. Então eu acho que seria muito interessante se um dia a gente tivesse a opção de presentear as pessoas com qualquer coisa. Como o dinheiro é nosso, a gente pagava com o nosso dinheiro e dava para que a gente quisesse o presente. Eu acho que isso deixaria as coisas muito mais legais. Então, pessoal, essas são algumas coisas que eu acho que seria super interessante se tivéssemos a adição de coisas como essas aqui no Blacksburg. Então é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, por favor, deixe aquele like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal e falou aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau!